Fui reviver o passado O casário seria cheio de fé e virtude Em volta da capelinha da senhora da saúde Em volta da capelinha da senhora da saúde Foi um dia supera, cantou o fardo e me deu Mas o fardo da senhora mudou Quando ela mudou, mas o fardo da senhora Mudou como um gol E da feira tradição Já há pouco resto hoje em dia Esses tempos que lá vão Não voltam à moraria Esses tempos que lá vão Não voltam à moraria Não voltam à moraria Não voltam à moraria Não voltam à moraria